Hora do recado do Telespectador, enche o telão. Oi Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Seu programa é nota mil. Manda um abraço para a Tâmara e para o Samuel. Eles são de Atalaia. Estou com a Ladino VG todos os dias. Uma boa tarde para a sua produção. Boa tarde para vocês aí, turma. Um beijo, Larissa. Boa tarde, Nico. Não parece... Essa foto foi de ontem. Porque eu estava bonita assim ontem. É pastel, pastel de queijo, mas eu paguei, ela não me deu não. Dois reais aqui é pastelzinho, de que tamanho ali? Misericórdia. Boa tarde, Nico. Obrigado pela mensagem de ontem. Te admiro muito como apresentador e como pessoa. Espero um dia poder te conhecer pessoalmente. Manda um abraço. É a sogra dela. É a sogra dela que está falando. A Ladona Zeninha. Espero um dia poder te conhecer pessoalmente. Manda um abraço para a minha nora. Adoro ela e meu gênero. A norinha dela aqui, ó. Sou grato a Deus por tudo. Um abraço, meu amigo. Você é nota mil? Manda um abraço para os meus filhos. Kathleen, Kevili e Camille. Na foto está com você a minha nora, Jaina. Ou Jaina. Ela falou assim, minha sogra é sua fã. Posso fazer uma foto e mandar para ela? Aí fez foto, eu mandei um vídeo. Zeninha, ela mandou lá no Instagram. Olá, Nico. Boa tarde. Me chamo Luana e sou de Coronel Fabriciano. Manda um abraço para minha avó Ana, mãe do José Geraldo, conhecida em Coronel Fabriciano como Beiço. Misericórdia. Olha vocês falando. Um abraço para o Beiço. Alô, Beiço. Um abraço para o filho Lourenço, meu primo Carlin e minha prima Gabriele também. Ela, Luana, se eu estiver chamando um rapaz de Beiço aqui, ele ficar com raiva de mim, você vai ver, tá? É. É.